E agora, amigo, prepare o seu coração, amigo de casa, porque agora é Brasil-Argentina. Tem coisa melhor que o Brasil-Argentina? Casa Grande! Como é que está tendo para o jogo de hoje? Eu queria ver a combinação Neymar e Luva, mas a gente não quer mais trazer o Neymar, porque o Neymar ainda está fazendo muita bagunça no CT do Brasil. O Tic se reivou com o Neymar. O Neymar, no primeiro dia de treino, quis levar o Luva de Pedro para a revoada. O Luva chegou bêbado, cheirando bafo de corote, não queria treinar. Aí o Tito falou assim, Luva, Neymar, infelizmente, você não vai para... Olha o militão batendo bala ali. Eu não sei por que o Neymar não está aí. Cadê o Neymar, cara? Mataram o Neymar, cara. A Argentina aí. Cadê o Messi? Cadê aquele bosta? Cadê o Messi? Vamos ver as entradas. Esse merece a entrada. Esse merece cuticene de entrada, porque nós vamos ver as lendas jogar. Vamos ver qual que é a escalação do time do Brasil. Ai, chegando aí. Olha a fera aí, meu amigo. Olha a fera aí, meu amigo. É em Brasil para jogo, tem Luva de Pedreiro, tem tudo do que a gente queria ver para o melhor espetáculo possível acontecer. Olha aí, enfileirados. Pro uíno. Vamos ver. Deixa eu ver. O Luiz Fabiano voltou para a seleção? Vamos ver. Eu quero ver essa câmera aí para eu ver se o Messi está jogando. Porque aí não fazia sentido o Neymar já ter aposentado também. Está tocando indo no Brasil. Agora que é momento bonito. Brasil. Vai rolar a bala, amigo. Agora mais do que nunca. Direto do Maracanã, finalzinho de tarde. E no Dalentino ninguém quer saber. No Dalentino ninguém quer saber. Eu quero ver o Xindolele. Tem Lo Celso, tem Bernabé, mas não tem Messi. Messi também foi de caixa. Messi e Neymar parece que foi de caixa no modo carreira. Tem Martínez. Tem De La Vega. Parece que foi de vela preta, Neymar e Messi. O Mbappé matou os dois no vestiário. O Mbappé que sabotou o café dos dois, botou veneno de rato. Para fazer igual sozinho. Estou zoando, é brincadeira. Piada, piada pesada essa aqui. Mas é piada, né mano? Eu falo isso dentro do FIFA. Olha a bala aí. Olha a bala aí. Olha a bala chegando aí. Olha aí, meu amigo. Argentina chegando, perigo. Aí. Aí que o perigo mora, hein? Já vem Vini Júnior. Já vem Vini Júnior engatando a terceira. É o Rodrigo? É o Rodrigo ali? Vamos ver. É o Rodrigo que está ali? É a nova geração. São os novos meninos. São os meninos. Fica de olho. Fica de olho porque hoje, ó. Brasil. Brasil vem chegando. É ali que ele gosta de atuar. Olha lá. Dá uma giradinha de ferna do Anthony, pô. Olha o gol. Gol. Arthur é o nome dele. Anthony fazendo a jogada. A gabara no pé do Arthur. Ele bata no fundo do dono. Atenção, amigo. Perigo. Esse jogo. Que tal absurdo. Agora mais do que nunca que eu quero ver. Não esquece de deixar o like aí, rapaziada. Tô começando esse episódio meio que sem muita introdução. Mas não esquece de deixar o like aí. E vambora. Lucas Ocampos. Perigo aí. O Juizão deu direito de lei da vantagem. Lá vem a Argentina perigosa. São perigosos. Vem falando que são perigosos. Não vou voltar atrás e fazer aquele papel do jogador de profundidade. Também marca. Não quis soltar a bola antes. Quem sabe é um passeio pra ficar bonito em cima dos argentinos. Um passeio. Aí ia ficar bonito um passeio em cima dos argentinos. Ia ficar bonito sabe o que? Casa Grande. Um passeio em cima dos argentinos. Imagina. Fazer um 7x0 aí. Pros argentinos chorar. Brasil toca a bola. Brasil joga bem nesse momento. Bola pro Vini Júnior. Recebe. Joga no pé de quem sabe. Luva. Cortou o primeiro. Essa bola vai na área. Bola perigosa. Bola perigosa demais. Rebimbaca na área não sopra ninguém. Olha lá o rebimbaca na área. É que o perigo mora meu amigo. É aí que o perigo mora. No Gazocampos. Olha o Luva. Já vem caminhando. Agora é do jeito que ele gosta. Agora é do jeito que ele gosta. Vinícius Júnior já subiu a bandeira. Impedimento marcado. Posição irregular. É do jeito que ele gosta. Domingos aí. Esse aí é outro que é perigoso em Casa Grande. Esse aí é outro que é perigoso. Esse aí é outro que gosta do jogo. Esse é outro que gosta do jogo pegado. Esse é outro. É outro que gosta do jogo pegado. Casa Grande. É outro que gosta do jogo pegado. A lição chega bem. A lição chega bem. Olha o Zé Lentino aí. Olha o Zé Lentino começando a gostar do jogo aí. Olha o Zé Lentino começando a gostar do jogo aí. A bola que chega. A bola que chega. A bola para quem que chega. Ele já grande aí que o perigo mora. Lá vem o Brasil. Vai lá. Tem que se desmarcar. Tem que alguém chegar. A Luba aparece para tentar. Primeiro contato. Tirou o primeiro para bater. Defendeu o goleiro. Quase o golaço do Luba. Essa bola vai chegar na área. Escanteio. Caraca, o Anthony pegou a 10 do Brasil menor. A bola vai chegar no Luba. Escanteio. Ué. Como é que não desviou essa bola? Como é que eu dei uma cabeçada tão bosta? Maravilha, chegando perigoso. O Luba tem que fazer a marcação em cima. Faz a pressão aí. Não deixa o Zé Lentino se criar não. Não deixa o Zé Lentino gostar do jogo. Tem que ter gol do Lalo. A torcida brasileira já fez a dancinha lá. Já fez a coreografia. Pro Luba. Quem que chega? Quem que chega? Matheus Cunha na frente. Quem que chega? Daqui a pouco eu falo da dancinha. Casa Grande, segura um pouco que daqui a pouco eu falo da dancinha. Segura um pouco. O jogo começa. Fulminante. Anthony acha o Luba. Bate o Luba. Mas a torcida na arquibancada não deixa de cantar. Vai ter gol do Luba. Vai ter gol do Luba. A torcida também faz um protesto e canta assim. Cadê o Neymar? A torcida está querendo o Neymar também. A torcida quer o Neymar. Esqueceram que o Neymar foi sabotado pelo Mbappé. Mbappé botou boa noite cinderela no café do Neymar. Falou, você não vai continuar jogando em alto nível porque aqui no PSG só tem uma estrela e sou eu. Neymar que está com uma maca lá em cima do estádio lá. A câmera uma hora pegou nele e ele só fez assim. Só fez assim. Está com um lençol na cara. Não pode vir para o jogo. Daí Vini Júnior. Amara. O Neymar entrou? Sabe que o Neymar entrou? Olha o Neymar no jogo aí. O Neymar entrou? É ele ali? Você matou os cunhas? Olha a bola. Perigoso. Perigosa demais essa bola quando chega. Perigosa demais quando chega aí, Casagrana. É perigosa. Olha o Luva aí. Do jeito que ele gosta. Olha. Olha. Faz a fila. Bota lá dentro. Quase que ele faz o gol Puskas do ano. Quase que ele faz o gol Puskas do ano. Quase que ele faz o gol Puskas do ano. Quase que ele leva o time inteiro da Argentina. Tem que ter Luva. Torcida está querendo Luva de Pedreiro aí. Torcida está querendo Luva de Pedreiro. Bora, Luva. Bota na frente. Engata a terceira marcha, Luva. Engata a terceira, Luva. Engata a terceira, Luva. Tirou. Não bateu mal. Podia ter chutado antes. O Tite ficou bravo. Tite ficou bravo. Tite está bravo com o Luva. A bola acabou tirando tinta da trave. Tite ficou um pouco bravo. Eu fiquei até pensando que o Tite ia querer tirar o Luva depois dessa aí. Porque o Luva... Opa! Opa, goleirão! Opa! Goleirão quase entrega a rapadura ali, Casagreiro. Ó. Ó. Exatamente. Exatamente, Caio Ribeiro. Tem que ser mais agudo. Mas não vai falar estratégia para o time da Argentina virar, não, pô. Tem que continuar assim. Tem que continuar nesse futebolzinho moino deles, galera. Mas não quer ver eles ganharem, não. Agora o Luva. Agora o Luva. Agora ele arranca. Toca no Arthur. Quem sabe ele vai tentar receber na área. Quem sabe cruzamento. Perego. Quem chega? Ninguém chega com raça. Tem que chegar com raça. Cadê o Casemiro Pitbull, pô? Casemiro chegou fazendo corpo mole na bola. Tem que chegar na raça, pô. O Neymar. O Neymar. Inclusive, mandou uma mensagem para o Luva. O Neymar de aparelhos. Mandou uma mensagem para o Luva. Falou. Luva. Faz o que você sempre fez, garota. Faz aquele futebol que você sempre precisa fazer. Opa. Gol da Argentina. Quem que vem aí, Casagrande? Acho que agora vem o Neymar. Será que o Neymar entrou? Eita. Eu vou sair. A torcida está vaiando um pouco o Luva, hein? É Brasil Argentina, meu amigo. Não pode bobear. Não tem jogo fácil. Não tem jogo ganho. Não tem jogo fácil. Não tem jogo gol. Bola que é perigosa. Bola que sobra em cima. Bola que quando bate, vai com perigo. Bora, Vini. Disputa na força. Agora é dele. Agora é dele. Agora é dele. Agora é dele. Vai pra fora. Perdeu. Perdeu, Casagrande. O gol era dele. Ele saiu aberto. Saiu ele, o marcador. Podia ter feito o gol para dar o alívio. Podia ter feito o gol, que ia dar o alívio. Tá com a bola agora o time da Argentina. São perigosos. Vim falando. Final de jogo agora são perigosos. Agora que eu desarranco eles vêm. Luva. Perdeu um gol feito. O Luva não costuma perder aquele tipo de gol. Eita. Tomou. Não foi nada, juizão. Foi nada, juizão. Foi nada, juizão. Oh, seu juiz. Oh, seu juiz. Oh, seu juiz. O que você está fazendo aí, seu juiz? Não está vendo o jogo? Casagrande, acho que o juiz perdeu um pouco do controle do jogo. Está batendo coisa que não... Oh, Casagrande, quase que eu ganhei o gol. Galvão, quase que eu ganhei o gol que você mandou para mim a negócio. Casagrande, perigo. Oh, seu juiz. Oh, seu juiz. Perdeu totalmente a mão no jogo. O jogo que era para ser fácil. Para ser controlado, o primeiro tempo foi calmo. Agora os agentes estão querendo dar de toalha molhada nos brasileiros. O juizão não está apitando. Luva de pedido. Chegou uma. Uma quer deixar na cara do gol. O juizão apita uma falta. Oh, seu juiz. Não é assim que isso é apita. É perigo esse final de jogo aí, Casagrande. Estou começando a ficar com medo nesse final de jogo aí. Aí que o perigo mora. E aí que são perigosos. Aí são perigosos. Vem o Luva. Para tentar o último fôlego. Para tentar, quem sabe, aquele último fôlego. Tabela vem fluindo. Tabela é boa. Pegaram o menino. Tabela é boa. Será que vai ficar por isso mesmo? Um a um? Ainda confio que o Luva ainda consegue tirar um lá para trazer a legenda do Brasil. 86. Oh, seu juiz. Aquele contra-ataque que o senhor parou do Luva. Podia ter decidido o jogo. Brasil tenta chegar. Arthur. Oh, seu juiz. Tem que apanhar de cinta. Tem que apanhar de cinta, Casagrande. O juiz descer. Às vezes tem que apanhar é de cinta. Oh, seu juiz. Vai na bola. Perigosa. É perigo. Essa bola vai para frente mesmo. Oh, seu juiz. Luizinho fraco, Casagrande. O Luizinho não estava com o controle do jogo, não. Ele não viu o tamanho do jogo. Ele veio para o jogo despreparado. Não sabia do tamanho do pepino que ia pegar. Aí vem o Brasil e a Argentina. Jogo difícil. Ele faz uma lambança daquela. Luba de pedreira ia sair na cara do gol. Oh, seu juiz. Mas tá bom. Agora é botar a cabeça lá no jogo contra o Real Madrid porque tem Barcelona e o Real Madrid na Liga. E aí, ó. O Real Madrid começa a ensaiar uma recuperação. Mas tá longe ainda. Porque, ó. Vamos ver. Como é que tá? É aí, meu amigo. Vinicius Júnior tá aí. São amigos de Seleção Brasileira. Luba de pedreira tá aí também. Os dois são amigos. Os dois trocam ideias. Teve aquela brincadeira que teve aquela musiquinha pro Luva lá da Seleção Brasileira. Ah, 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 ah. Hoje vai ter gol do Luvada. Vinicius tá no ar e o Rodrigo também tá jogando. Será? Não sei. Mas o que se promete é que vai ser um espetáculo. Deixa eu ver quem é aquele ali. Casemiro. Casemiro tá no Real Madrid? Tá no meu time. Casemiro? É ele mesmo. Eita. Primeira bola tentou. O Modric tá vivo ainda nessa temporada aqui. E é botar o jogo no lugar porque não tem nada perdido. Não foi o mal resultado daquele 1x1 com a Argentina. Mas o que fica com gosto na garganta é que o Brasil teve total chance lá com o Luva de pedreira de fazer o gol. Lá vem o Luva. Paca de bola. Pocou mal. Essa bola que vem chegando de volta. Lá vem Éder Militão. Bola é perigosa, meu amigo. Bola é perigosa. Eles são perigosos. Eles são perigosos, Casemiro. Eles são perigosos. Vem com a Mavinga. Luva de pedreiro. Ele mesmo. Jogou na terceira marcha. Joga na quinta marcha. Ninguém aparece. Ele segura a bola. Acha quem tem posição. Olha o Barcelona. É jogo de La Liga, meu amigo. É clássico. É o clássico. O Barcelona já chegou com muito perigo. Mas o jogo é no Santiago Bernabéu, meu amigo. Mas só o tamanho do Santiago Bernabéu não dá nem pra enxergar o telhado, meu amigo. Olha lá. Tem gente enfiada lá no penhasco, meu amigo. O cara tá assistindo o jogo em cima do Grand Canyon. Ah, que isso, Caião. Vai ser vitória. Lá vem o Vini Júnior. Esse é perigoso. Não, será de fato. Mas aí que o perigo mora, meu amigo. É aí que o perigo mora. Voltou Luva. O Maestro. Eita. Ele não teve falta. Ele gosta de voltar a participar do jogo. O Xavi quer que ele jogue aí, ó. Mas ele gosta de participar. Inverteu totalmente o jogo. Jogada de quem sabe. Aí pede a bola atrás pra bater. Pra fora. Como é que ele participa do jogo, Caião. Olha como é que ele participa de todo o desenho do jogo. Participou de toda a jogada. Inverteu o jogo numa fatiada mística. Depois tá aí, ó. A bola chega no pé de quem sabe. Tão marcando em cima do Lugo. Camavinga virou a casaca. Olha aí. Olha o perigo. Bola botaram pro Barcelona. Gol. Gol. E que passe, hein. E que passe, hein. Botou no fundo do gol. Nossa, meu irmão. Olha que passe. O cara botou na gaveta também. Sem dó. Uma pancada. Luva. Bola é perigosa. Bola é perigosa. Bola é perigosa, meus amigos. Vinha falando aí que são perigosos. Quando chegam por aí, são perigosos. Vini Júnior, cara do gol pra fora. Era o Rodrigo ou era o Vini Júnior? É o Maduro e chegou com muito perigo. É o Maduro e chegou com muito perigo. Essa bola... Chega por aqui, Vini Júnior. Atenção que agora é a hora. Atenção que agora é a hora. Já botou pra gingar. Nossa, eu ia tocar, mano. Eu ia tocar. Bola é perigosa. Graba em Burt. Bola é perigosa. Bola é perigosa. Luba de pedreiro. Meu Deus do céu. E essa bola? Chega pra quem? Olha aí. Courtois tá fora do gol. Ah, mas aí também quis demais. Aí também o Luba de pedreiro aqui demais. Ele achou também que ia pegar totalmente desprotegido o goleiro. Posição legal pra bater. E do jeito que ele queria. Graba em Burt, Casemiro. Bola é perigosa. Veneciana chegando. Veneciana vem chegando. Gol! Do Real Madrid. Vini, Vini, malvadeza. Esse gol de empate muda completamente o jogo, Vilani. Baila, Vini. Vamos ver se dançou. Vamos ver se dançou. Dança, gatinho. Dança. Ah, não. Vini dançando. Dança, Vini. Dança. Baila, Vini. Dança, gatinho. Dança. Baila. Aí quis brincar. Aí quis brincar. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. Agora o bola no pé de quem sabe. Agora ele engata a terceira. Agora ele engata a terceira. Tentou na área. Basta o perigo. Tira o cruzamento. Boa bola, boa bola. Não dá pra desanimar que foi uma boa bola. Olha, acabou o primeiro tempo. Um a um. Luba de Pedro sai aí. Fez um grande jogo. E é isso. Um a um. A gente já sabia que o jogo ia ser difícil. É o clássico, meu amigo. É o clássico. Não tem jogo fácil quando é Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid não tem jogo fácil, não. Não tem jogo fácil, não. Olha aí. Olha aí. Olha o perigo aí. Rick Bonadinho. Bora, Luba. Bora, Luba. Já passa o primeiro, já passa o segundo. Casemiro tentou a falta nele. Ele pegou a vantagem. Atenção. Perigo aí. Bola pro Luba. Bateu nas... Nossa senhora. O cara chegou na hora certa. Bola perigosa aí. Bola perigosa. Vai pra fora do gol. Passa muito perto, Casagrande. Passa muito perto. Era ali que o perigo morava. Era ali que o perigo costumava morar. Domina, toca com paciência pra tentar desempatar o jogo. Lá vem Vini. Lá vem Vini. Olha o perigo do Ramadi chegando. Ramadi chega. Ter Stegen defende. Sensacional. Ter Stegen pegou. Sensacional, meu amigo. De desempatar o jogo em muito tempo. Olha essa bola. Olha essa bola. Olha essa bola perigosa. Olha essa bola. Já botou o malvente no chão. Já botou o malvente. Aí foi Fominha. Aí foi Fominha. Podia ter caprichado nesse toque aí. Era batida pra fora. Aí, mal, mal, mal. Luba tentando, mas não consegue. Essa bola começa a ficar perigosa. Sobrando pé, quem sabe. Casemiro jogou pra cima. Lá vem Tierney. Tierney. Bola chegando. Perigo. Aí, Casagrande. Até aqui, jogo perigoso. Vinícius Júlia. Toca a bola. Vem o Marley. Agora. Agora. Agora, Luba. Bota pra correr, Luba. Agora, garoto. Faz o que você mais sabe fazer, Luba. Bota pra correr. Bota pra correr, Luba. Tem um pra marcar. Vai botar na cara do gol. Nossa, ele tocou pra ele mesmo. Não era pro lado, cara. Eu toquei, ele tocou fraquinho. O primeiro jogador que toca pra ele mesmo jogar. Real Madrid tá chegando, meu amigo. Real Madrid tá chegando e são perigosos. E são perigosos. O handicap, quando é time grande, é muito absurdo, mano. Os caras jogam e tem a tua marcação, fica mole. É o handicap. Fala que nem pra play de vivo. É o handicap. E olha essa bola botada lá dentro. O Barcelona vem pro ataque. Agora tenta marcar. Tá faltando aquele golzinho do Luba pra desencantar. Tá faltando aquele golzinho do Luba. Vini Júnior vai ganhando todas pelo canto Vini Júnior. Perigoso demais quando chega. Vamos ver o que vai aprontar agora o Barcelona. Contra-ataque. Aí que o perigo mora. É aí que o perigo costuma morar. É aí que o perigo mora, meu amigo. É aí que o perigo costuma morar. Bora, Vini. Bote Vini. Curtou, acatou por todos os ângulos pra você. Nossa, uma pancada do Vini. Folha seca. Era chegar na cara e bater, meu irmão. Porque esse Curtou é um monstro no gol. Lá vai pro meio da área. Vini tentou. Karate Kid shot. Tentou o voo do Karate Kid. Bora, Barsa. Visca, Barska. Bica, Barsa. Bica. Bora, pressão, pressão, pressão na marcação, pô. O Vini Júnior chega toda hora, cara. O malvado. O malvadão. Olha, perigosa. Atenção aí que o perigo mora. Real Madrid chegando. Chegou o Barcelona pra cortar. Atenção, agora vem a bola no homem. Luva. Tá querendo jogar sozinho, Luva. Não é assim que se joga. Não é assim que se joga, pô. O Gingô pra cima do primeiro. Girou. Entregou. Recebeu. Bateu. Curtuar, né? Toda hora esse Curtuar, Lazarento, Narigudo. Defendeu com o nariz. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Agora vai chegar no pé de quem, hein? Recupera na dividida. Tem contra-ataque lá, vem malvadeza. Tocou. Bora, vai chegar pro Haaland. 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 Como é que perde um gol desse, Haaland? Vini. Terstegen. Para com o Haaland no Real Madrid. Teve todos os elementos pra fazer o gol, pra matar o jogo, Haaland. Perdeu um gol que não costuma perder. Aí o Malvadeza chegando. Vai também um a um com o Real Madrid. Não é pra caro ruim, porque se tratando... Calma aí. E acabou. Acabou, meu amigo. Tá bom. Torcida que veio e viu um espetáculo. Torcida que veio e viu um espetáculo, meu amigo. Viu um espetáculo porque o Real Madrid fez o que tinha que fazer. Fez o seu papel. E o Barcelona também. Mas perdi ponto com o Xavi ali, meu irmão. Perdi ponto com o Xavi. Próxima partida é Champions League. Então deixe seu like, porque próxima partida tem Champions League Barcelona e PSB. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. Tchau, 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 tchau.